Estava lendo os comentários aqui nos vídeos do YouTube E aí eu li um comentário de um colega perguntando sobre Ele chama o leitor Ele fala assim, você teria algum conselho para quem está operando um contrato? Acordei cedo, estava respondendo nos chats Eu sempre faço isso, eu tomo um cafezinho Venho ouvir os passarinhos Cara, eu acho que começar da maneira certa É o correto E aí, pegando a experiência que eu tenho hoje Consigo falar para você que operar um contrato É bom e é ruim Então, como é que fica isso? Eu vejo tantas pessoas, mas tantas pessoas começando da maneira errada Lá atrás, quando eu comecei Eu tinha três alunos, isso em 2005, 2006 E um deles era André Moraes E aí eu propus um treinamento para ele Onde ele tinha que ficar comigo por seis meses e tal E durante três, quatro, cinco meses Eu fazia os meus trades O André me acompanhava Só que assim, eu fazia com mil e quinhentas ações Duas mil ações E o André acompanhava com cem ações Naquela época A corretagem era vinte reais Então, quando você comprava uma ação Você pagava vinte reais Quando você vendia, você pagava vinte reais Muitos dos trades que a gente fazia Eles eram de vinte centavos Trinta centavos Ou seja Se você pegasse o lote mínimo de uma ação Que era cem Você ganharia ou perderia Trinta reais Que não pagava nem os custos na época E aí eu perguntava para o André Cara, mas e o dinheiro? Você não vai querer ganhar dinheiro? Ele falava assim para mim Igor, se eu não ganhar com isso Não adianta Eu colocar mais dinheiro Porque eu vou perder mais E se eu ganhar A minha cabeça não está motivada A entender que eu vou operar Sem ações para sempre Então, na minha cabeça Eu multiplico o que eu estou Operando com cinco mil ações Dez mil ações E aí o contexto muda completamente Porque se você pegar Dez mil ações e ganhar vinte centavos Você ganha dois mil reais E o custo operacional é basicamente o mesmo Não vai alterar muito Então aqueles quarenta reais que tínhamos na época Eles eram obsoletos Para quem não conhece André Moraes Pesquisa aí na bolsa No grupo No YouTube Para mim É um dos Mais corretos Um dos melhores Ele e o Kim Para mim São pessoas a serem seguidas O Aliakim Pereira Agora pensa só Quando eu falo Operar com um contrato É bom ou é ruim Você tem que saber exatamente Qual é a importância disso Tem etapas Então se você pensar Eu estou começando agora Não conheço análise técnica Não conheço Tape reading Sou um principiante Estou iniciando Não faz sentido Operar mais do que um Agora Conforme o tempo passa Operar com um contrato Não vai fazer sentido Por quê? Porque o dinheiro não está em um contrato Então você que está chegando agora Você tem que Pôr na sua cabeça Eu opero um contrato Para eu descobrir Se a técnica Que eu estou aplicando Ela funciona Por quê? Porque por exemplo Você entrou numa operação Seja compra ou venda O preço se deslocou X pontos Você tem que Matematicamente Dentro da sua cabeça Entender que Bem Eu entrei com um Isso aqui não vai dar dinheiro mesmo Pode andar mil pontos Se você ganhar mil pontos Com um contrato Todos os dias Você não paga o seu Convênio médico No final do mês Agora Se você tiver Um Trade Que é de 80 pontos Se você conseguir pegar ele Com 100 contratos Você já vai começar A fazer um valor de dinheiro Muito importante Então Operar com um contrato Ele é importante Para No início Você não perder o dinheiro Ou seja O teu objetivo É Validar Se aquilo que você está fazendo Faz sentido Faz sentido em Manter a disciplina Faz sentido em Você ver que o setup funciona Se você é disciplinado Se você é disciplinado Se quando bate Sua meta Gain Você fala Não Parei Se quando bate A sua meta Loja Você fala assim Parei também Para você Ao galgar Uma mão maior Você terá certeza Que você vai Permanecer disciplinado Então Aquele operar Um contrato Ele não tem a ver Com ganhar dinheiro E sim Validar um método Ser a porta de entrada Para você Ao evoluir Evoluir Sabendo que você Não comete erros graves Que possam impactar Nos seus sonhos No seu financeiro No dinheiro Que você Guardou Para a sua vida E eu vejo Que muitas pessoas Sonhariam Hoje E vão comentar Nesse vídeo O quanto elas Desejariam Ter começado Com o contrato Porque isso teria Evitado Uma grande perda De dinheiro Que é desnecessário Principalmente Quando nós Não sabemos Se nós Entendemos disso Se nós vamos Nos dar bem Ou não Então Eu hoje Acredito que O camarada Que está operando Um contrato Ele tem que ter Duas formas De pensar Primeiro Ele chega no mercado Ele está começando Ele está Querendo entendimento O aprendizado De operar bolsa Lembra lá atrás Do vídeo Quando eu falo Do André Moraes Qual era a perspectiva dele Ele falou Bem Eu estou aprendendo Não faz sentido Eu torrar dinheiro Se eu posso aprender Com o mínimo possível Outra coisa Que ele Que você vai entender É Ganhar dinheiro Manter a satisfação Por operar um contrato Vai te Forçar A acreditar Que você Na bolsa Precisa ganhar Mil pontos Dois mil pontos E isso Nem sempre é possível Então Ele vai te Obrigar A fazer mais operações Porque satisfação Financeira Não vai vir Você vai ter que Obrigatoriamente Para gerar um número Que não faz diferença Nenhuma Eu tenho alguns alunos Que operavam Vinte Trinta Quarenta reais E por mais Que você Agora eu vou operar Cinco contratos E não um Se você Passa Sua alguém Para cem Cento e vinte Financeiramente Não faz diferença Por que? Porque eu vejo Alguns alunos Que começaram Com vinte Trinta Quarenta E hoje Jogam Fazem trade Defendem Seus interesses No dia a dia Para ganhar Cinco pau Dez pau no dia Ou seja Aqueles Quarenta reais Aqueles Vinte reais Aqueles dez reais Que você pode Arriscar no início Ele não tem valor nenhum Se você passar ele Para oitenta Para cem Ou cento e cinquenta Não faz a diferença A diferença vai fazer Exatamente Se você conseguir chegar Ao nível de Ganhar cinco mil reais O dia Dez mil reais O dia Cinquenta mil reais O dia Como tem pessoas Que fazem Então Pensa assim Eu começo Para testar Disciplina Técnica Um contrato Só que eu não posso Focar No Desempenho Financeiro Porque é ele Que vai fazer Eu ficar aqui Você tem que ter Uma cabeça madura Para entender Bem Eu estou Tradando Um contrato E qual é a minha evolução Quais as conclusões Que eu tirei Qual a opinião Que eu tenho Sobre operar Um contrato Eu Então eu entro No trade Ele sempre se desloca Cento e cinquenta pontos Anota Ah eu entrei Eu não cumpri a disciplina Anota O teu objetivo Com o contrato É ir Limando Aparando A cerca E falar assim Cara Os erros Eu estou Aparando Tudo agora Então você vai poder Esquecer de pôr ordem Vai deixar a ordem aberta Você vai operar Que nem um maluco Você vai Putz Vai acontecer de tudo Com você Mas é com um contrato Você vai ser pego No payroll Vai ver que notícia É um contrato Então as surras Você olha pra trás Você olha pra trás E fala Eu paro de operar No meu limite Eu não opero Mais que nem um retardado Eu cumpro as minhas regras Cumpro as regras Do meu setup Chegou a hora De você falar assim Analisar Todo trade que eu pego Eu pego pelo menos 150 pontos Então você vai falar assim Olha Eu vou entrar agora com dois Com 60, 70 pontos Eu fecho um Fiz um parcial Coloco o stop no zero E agora você tem Uma maneira melhor E consegue agora Platear uma nova estratégia Porque agora você tem Manejo de posição na mão Você consegue controlar Seu médio E aí você vai descobrir Que agora com dois Você também não cumpre O desespero As regras Ruins Você ficou Estou permanecendo Disciplinado E agora é só uma questão de tempo Aí você tem que ser inteligente Para Ao ganhar dinheiro do mercado Você financiar A possibilidade De você Agora No próximo Levantar de mão Arriscar dinheiro Que é do mercado Vai se tornar mais fácil Você perder dinheiro Que você ganhou Do mercado O ruim É quando sai daqui Do bolso Porque você está Com aquela perspectiva De Os meus sonhos Não estão dando certo Porque eu estou tendo que pagar A coisa pior Que o ser humano Tem é Abrir mão Então você abrir mão Então você abrir mão De qualquer coisa É ruim Então você tem que ser inteligente E entender que Um contrato é para eu aferir Se eu não vou fazer as neiras Para eu descobrir uma técnica Um modelo operacional Que faça sentido Que faça sentido para mim E que com isso Eu saiba ler aquilo ali E entender onde estão as possibilidades Pensa assim Eu falei dos 150 pontos Você ganha 150 pontos com o contrato Mas você tem a percepção E poder buscar os seus 150 Com uma margem de folga De fôlego Porque o financeiro está a seu favor Muito grande Então a ideia é Você aferir E tirar o proveito Conseguir analisar Onde que o seu setup é forte O que que acontece Você vai ter a possibilidade De se tornar O senhor do seu setup Então Não esqueça Um contrato Ele pode ser bom Ou ruim Quando é que ele fica ruim Quando você se limita A querer operar um contrato Mas querer dinheiro Operar um contrato Não vai te dar dinheiro Nem aqui Nem em lugar nenhum Ele vai permitir Você validar Se isso aqui é pra você Como se você falasse Eu vou testar uma nova profissão Será que eu consigo desenrolar isso aqui? Será que eu consigo cumprir essas regras? Como se fosse medicina Ah Vou começar o curso De medicina Mas quem garante Que você vai conseguir terminar? Quem garante Por exemplo Se você Tiver o sonho De ser um cirurgião Que ao ver sangue Você não passe mal E desmaia E não consiga Exercer Então O mínimo É você ir lá E falar Não, vou tentar Vou cursar a faculdade Vou chegar nessa fase Pra descobrir como eu me comporto É a mesma coisa Um contrato Agora Se você Quiser ter sucesso Na minha opinião Você não pode Querer ganhar dinheiro Com um Isso vai fazer com que você Desprenda muita atenção Não, pra nada Que é o lucro Operar muito tempo Eu sou bom Eu preciso me tornar O senhor do meu setup Eu preciso entender O que acontece Na maior parte do tempo Com ele Onde que ele é bom Onde que ele é fraco Onde é que está o dinheiro Dentro do meu setup E só um último detalhe Não esqueça Que no começo Passar de 1 pra 2 É 100% de aumento Então Nesse início O aumento de mão Ele tem que ser bem leve Bem gradativo Não adianta você Querer subir de 1 pra 50 Psicologicamente Você vai abalar Então Você tem que passar De 1 pra 2 De 2 pra 3 De 3 pra 4 De 4 pra 5 De 5 pra 6 De 6 pra 8 E aí perceba De 6 pra 8 Agora você só está aumentando A mão em 25% Começa a ficar mais leve De 8 pra 10 De 10 pra 12 De 12 pra 15 Já aumentou em 3 Aí de 15 pra 18 De 18 pra 20 De 20 pra 25 E aí você consegue Ir devagar E não esqueça Ganhe o dinheiro do mercado Põe ele no risco Vai ser mais fácil pra você Tá bom? Espero ter te respondido aí Ô leitor Valeu, um abraço